O meu estácio é a Embaixada do Derong NioDigital Arte Bienal em São Paulo. Exposição no Centro Cultural São Paulo. Artista Zábio Mineroso de São Paulo. O meu estácio é a Embaixada do Acabem da Igreja de São Paulo. O meu estácio é a Embaixada do Acabem da Igreja de São Paulo. O meu estácio é a Embaixada do Acabem da Igreja de São Paulo. Olá, meu nome é Anaísa Franco. Eu sou artista da exposição Homeostase. E essa aqui é a minha obra O Homem Grávido. Em 2008, surge o caso do Homem Grávido, que é o que eu estou trabalhando nesse projeto agora. Então, a partir de 2008, tiveram diversos casos. Aqui nesse projeto você pode ver 13 casos de vários países, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Brasil, Austrália. E nesse ano de 2017, o ano passado, foram registrados 54 casos em um ano só. Então, o evento Homem Grávido é algo que é muito contemporâneo e vai crescendo cada vez mais. Então, por isso eu quis fazer o projeto. A obra O Homem Grávido foi uma ideia que eu tive há muitos anos atrás. E ela trata de um scan 3D de um corpo de um homem grávido, onde eu pego esse modelo 3D, modifico e mando para a máquina de corte CNC. E aí foram cortadas umas cinco chapas de compensado. E eu fui montando a escultura, colando e lixando, até chegar nesse formato, que é o mesmo do scan 3D que eu fiz. Eu acho que o Homem Estase é uma oportunidade incrível para um artista das novas mídias poder expor aqui. É uma Bienal de Arte Digital que eu já conheci há muitos anos atrás, já vim acompanhando online. E eu acho que é uma excelente ideia que eles conseguiram trazer para o Brasil e montar um espaço físico onde você pode ver obras de diversas formas da digitalização sendo materializada em forma de realidade virtual ou impressão 3D ou CNC. Enfim, eu acho que tem vários trabalhos lidando com esses novos métodos de materialização do digital.